Irreconhecível, o William Levy então ele teve uma mudança drástica de look o que gerou ali uma divisão né pessoal um tanto elogiando e um tanto criticando o novo visual do William Levy na minha opinião continua lindo como sempre né vem nesse vídeo que eu vou te mostrar e te dizer aí um dos motivos dessa mudança de look né e o pessoal tá criticando bastante ali também um tanto elogiando e também Maite Perrone né a sua nossa maravilhosa estrela diva Maite Perrone ex-RBD falou sobre a turnê do RBD aqui no Brasil que a princípio está confirmada para o ano que vem né que será aí esse show do RBD o retorno do grupo aos palcos depois de anos longe né e segundo tá meio que confirmado aí terá uma turnê do grupo Rebelde aqui no Brasil em 2022 no primeiro semestre ainda então vem nesse vídeo vamos ver o que Maite Perrone falou e também ver um pouquinho da mudança de look de William Levy vem comigo então eu amo o Brasil salve meus amores bom dia boa tarde boa noite bem vindos a esse vídeo novo aqui do nosso canal Guga Tube que tem sempre o melhor conteúdo todo o tempo e hoje vamos falar deles novamente né os nossos maravilhos artistas William Levy e Maite Perrone infelizmente não é uma notícia dos dois juntos não barra 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 metade uma e da outra divisão de bens aí primeiro de William Levy né que teve uma mudança de look aí meio que radical né mudou completamente o look ali com uma barba mais grisalha o que já gerou uma treta ali uma divisão né elogios e críticas achando defeito achando estranho visual né porque cada um tem um gosto né cada um acha ele de um jeito bonito uns acham barba uns acham barba uns acham cabelo loiro outro cabelo moreno e assim vai né então Levy está com visual novo a princípio ao que parece é para essa nova minissérie que ele vai gravar no Chile né mas ainda não é confirmado e também falar de Maite Perrone da turnê da RBD do ano que vem 2022 que a princípio está confirmado para passar aqui pelo Brasil ainda no primeiro semestre Maite Perrone então falou sobre essa turnê e se vai acontecer então vem comigo para a gente saber mais primeiro já chega deixando o seu joinha clica no like tá vou dar aí três segundinhos deixou clicou no like então beleza vamos embora aí clica no like pessoal me ajuda muito 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 depois inscreva-se e ative o sininho aqui do canal para você não perder as informações e as novidades e vídeos novos sempre que for postar uma matéria nova você será notificado se você ativar o sininho de notificação então não perca e não esqueça tá se inscreva e compartilhe para os seus amigos e se você já é inscrito e gostaria de ganhar essa xícara do filme em braços de um assassino ou então o perfume magnate que o Lelevy foi garoto propaganda lá em 2014 esse perfume elegante que o Lelevy né ajudou a escolher a fragrância e tal e que ele é um garoto propaganda é simples é só você clicar no botão seja membro seguir o passo a passo né seguir o passo a passo que tem ali cadastrar o cartão de crédito e pronto já estará concorrendo a esse perfume maravilhoso e outros brindes mais então se torne membro agora mesmo e não perca pessoal você não vai se arrepender e vai ter acesso a benefícios exclusivos também Primeiramente falando então de William Levy Irreconhecível é o título da matéria já né William Levy cautiva seus fãs com a mudança de look impactante vamos ver o vídeo aí nessa matéria também o videozinho que mostra essa mudança de look William Levy recebeu uma chuva de críticas e elogios pelo seu novo look no qual aonde ele se mostra um pouco mais maduro né em outras palavras um pouco mais velho né uma palavra mais feia assim mas é um pouco mais maduro William Levy então surpreendeu seus seguidores com essa mudança de look aonde o galã né que foi sucesso aí em café carona de mulher até alguns meses atrás né surpreendeu aí é a todos seus seguidores aonde ele se mantém completamente orgulhoso de seu visual né até faz uns dois anos atrás um ano atrás 2019 que deu entrevista e falou de suas rugas né aqui suas rugas que deixam ele feliz e tal que ele não se incomoda pelas suas marcas da vida né suas marcas de expressão ali né e de seus cabelos grisalhos ele falou que não se incomoda que a idade vem ele cada vez mais experiente ele falou que não se importa com isso né o galã então cautivou os seus fãs com um vídeo na que ele postou em seu instagram nas redes sociais aonde até ficaram pensando meu deus aqui vai comer o cachorro né aonde ele faz uma brincadeira com o cachorrinho né que aquele ganhou de natal do ano passado né que inclusive elizabeth postou um vídeo né daquele ganhando esse cachorrinho um vídeo bem emocionante né dela ela se emocionando toda ela se emocionando toda ao receber o cachorrinho bom nesse vídeo então antes de mostrar vou falar o que ele fala né ele fala assim bom tenho fome e como não tem muita comida por aqui porque as coisas estão difíceis ultimamente então estava pensando que o melhor poderia eu comer o cachorro disse o ator cubano né conseguindo deixar o seu mascota assustado deixando aí o cachorrinho um pouco assustado opa vai me comer vamos sair daqui então né o vídeo deu bem certinho com áudio veja aí a sequência e o vídeo para vocês entenderem um pouco mais veja aí bom bom porém né o que chamou a atenção do vídeo não foi somente a piada brincadeira o bom humor do Levi mas o seu visual né muita gente elogiando mas também havia as críticas como sempre né é a porque esse visual deixa ele mais velho aí outros já gostaram ele disse que tá como vinho quanto mais né a idade passa ele fica melhor com os anos fica melhor diz que tá maravilhoso dividiu dividiu opiniões dividiu completamente né alguns dos comentários foi o seguinte olha só essa carinha e essa barba só faz você ficar melhor William levy está o mais lindo com essa barba foi alguns comentários outro comentário foi assim poderia envelhecer mil anos mais e eu ainda assim estaria apaixonada por ele foi alguns comentários que o ator recebeu os comentários positivos né bom e também vamos falar um pouquinho do acidente que mudou a sua vida né no último dia 12 de novembro de 2021 o William levy postou essa foto de Christopher né todo musculoso malhado na academia né e sem lembrar que mais praticamente um ano atrás em outubro 2020 aonde teve o acidente que mudou completamente a sua vida o galã sempre procura ser transparente com seus seguidores né apesar de manter sua vida particular sempre em off prefere não comentar sobre sua relação amorosa e sua família muito em reportagens né nem nem deixar pública a sua citação mas teve um fato que marcou a sua vida em outubro 2020 então o filho do William levy que tinha 15 anos né o Christopher ele sofreu um grande acidente enquanto dirigia um carrinho de golfe né em alta velocidade na Flórida durante o acidente o jovem ficou com as pernas presa nas ferragens aonde sofreram fortes lesões por isso que ele foi submetido a mais de uma cirurgia inúmeras cirurgias em uma entrevista ao programa ventaneando é William levy relatou que foi por essa terrível experiência que o ator ao né que ele teve que ele decidiu então tomar um descanso e estar mais junto de sua família tem sido uma experiência muito dura e muito difícil eu creio que de tudo se aprende então então temos aprendido muito dessa experiência que passamos com ele vamos ver as coisas de outra forma foram as palavras de William levy né inclusive aí depois disso que levy se aproximou mais Elizabeth deu para ver que eles estão um pouco mais unidos em família né agora nos eventos começaram a aparecer juntos postar fotos juntos então eu acredito que depois do acidente que uniu mais a família e fortaleceu mais esse vínculo né porque é né poder ver um filho um parente ser operado assim número de cirurgias pessoas que eles oferecem quase um ano praticamente um ano sem fazer o que ama que é o beisebol e tal então com certeza mexe com psicológico nem faz unir muito mais a família né bom agora então mudando da água para o vinho turnê do RBD bom quero seu comentário também sobre a situação do levy nessa mudança de look você achou que ele ficou bonito ó eu quero te dizer uma coisa muito importante antes de continuar o vídeo sempre quando apareceu sabe esse anúncio que aparece no meio do vídeo anúncio chato fica aparecendo nada aparece um anúncio você não pula deixa o anúncio rodando que você não perde o vídeo deixa o anúncio rodando e vai logo abaixo e comenta alguma coisa sobre o vídeo a desse comentário ali e deixa o anúncio rodando porque o anúncio rodando me ajuda pessoal a ganhar uma rendinha extra né e você não perde o vídeo deixa o vídeo rodando e consegue ter um raciocínio escrever né e depois se volta para o vídeo entendeu então se aparecer um anúncio no meio do vídeo o vídeo não pula o anúncio deixa o anúncio rodando e comenta sua opinião quero sua opinião sobre o look do Levi bom e sobre a turnê da Ribeirão então a Itperroni conta em que pé está o projeto e temos que ver como se desenrolará o tema mundial da Covid-19 completa a Itperroni olha só o momento e perroni uma das seis integrantes do eterno grupo RBD contou em uma entrevista que a pandemia do coronavírus tem sido um algo assim algo complicando completamente tudo para oficializar a turnê do grupo em 2022 em entrevista ao Espacio Livre a atriz e cantora mexicana explicou que torce para que eles possam fazer os shows programados para o ano que vem mas por enquanto preferem aguardar para entender melhor como se desenrolar a situação do Covid-19 mundialmente né a princípio até ano que vem aí é para estar tudo tranquilo Covid melhor que agora mas até o momento não se sabemos né tudo pode mudar né então por isso temos que aguardar mais um tempo a diva então falou ali olha só eu adoraria fazer a turnê mas não sei há muitas coisas acontecendo no mundo estamos vendo se será possível ou não enquanto não temos 100% de certeza não podemos compartilhar como algo oficial temos que ver como se desenrolará o tema mundial da Covid-19 para ver realmente quais são as possibilidades ou não mas estou desejando que consigamos fazer e se não tomara que no futuro possamos realizar completou Maite Perroni Bom o que os outros integrantes do grupo RBD falam sobre a turnê olha só Anaí né que fazia a Mia Colucci já deixou claro publicamente que não vai se comprometer com a turnê ou seja assinar o contrato enquanto não se sinta segura com a pandemia Dulce Maria que fazia a Roberta Pardo também falou em entrevista recente que a turnê tem que ser segura para todos por outro lado há um integrante anti vacina que é o Christopher Uckerman né ele se nega a se vacinar o que gera uma antipatia pelos fãs ele é totalmente contra a vacinação do Covid-19 Maite Perroni ainda concluiu né sobre esse tema não está descartada a ideia temos a intenção e a vontade de fazer mas a verdade é que é complicado não estamos vivendo uma época fácil e não sabemos se vamos poder fazer então por isso não podemos torná-lo oficial concluiu Maite Perroni sobre esse tema que está gerando uma polêmica essa dúvida será que vai ter será que não vai ter a princípio ainda tá em pé mas tudo vai dependendo do desenrolar aí da pandemia da situação mundial né para que possa oficializar aí a turnê do RBD que se tiver ano que vem eu tô lá sem dúvida nenhuma e eu acredito que até ano que vem aí até janeiro aí essa pandemia já esteja controlada e já em breve em 2022 possa anunciar o fim oficial da pandemia eu acredito nisso porque tá indo muito bem né a vacinação número de mortes caindo bastante graças a Deus ainda tem muita morte né pessoal viu que acho que são cento e poucas mortes por dia são bastante mas tá diminuindo aqui no Brasil espero que diminua muito mais e zero de uma vez essa situação né princípio segundo especialistas não há chance de novas variantes mas temos que se cuidar do mesmo jeito é verdade gente quero sua opinião também sobre a turnê do RBD se gostaria que acontecesse você vai estar lá e você o que que você acha da opinião de Christopher né ele é antivacina completamente contra a vacinação do Covid né o Christopher que fazia o Diego na história de rebelde né comenta abaixo deixa seu like já deixou se você ainda não deixou por favor clica no joinha pessoal quero passar dos mil likes logo me ajuda aí por favor ajuda aí e volta para subir tá inscreva-se ative o sininho e compartilhe para seus amigos e se torne membro já pensou se tomar um café da manhã nessa xícara aqui ó olha até muda a visão na minha olha só até a gente que é mais lindo com essa foto aí do lado pelo amor de Deus né e outros brilhos personalizados todo dia 25 de todo mês eu faço sorteio aqui no canal para os membros então se junta ao clube de membros e não perca tá certo galera obrigado pelo carinho pela audiência se cuidem bom descanso e não deixe de assistir os vídeos antigos do canal tem matérias aí de um ano atrás alguns meses atrás que talvez você não sabia sobre o William Levy mais tempo ruim no mundo mexicano então assista são matérias interessantíssimas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender tem histórias talvez vocês não sabiam ainda histórias reais então confira maratona e os vídeos antigos tá bom obrigado pelo tudo obrigado pelo carinho obrigado por tudo mesmo e voltem sempre um beijo no coração e na família fui